Ele é médico radiologista e a sua grande paixão é fotografar. Ele juntou o hobby da fotografia e o prazer de viajar pelo mundo e saiu em busca de ótimas imagens que nós vamos mostrar pra você. Eu converso hoje com o doutor Marco Antônio Corpa, que está com uma exposição na Acicam de Campo Mourão, onde mostra mais de 50 fotografias mostrando edificações históricas, prédios, paisagens e animais. Vale a pena você conferir a nossa entrevista. Marcos, eu gostaria de saber quando foi que te despertou esse seu olhar diferenciado pra fotografia e quando foi que você teve a sua primeira máquina profissional? Olha, as duas partes são da mesma época. Aproximadamente em 1978, 1979, vieram os tios meus de Adamantina passear aqui. Eu morava sozinho, eu era solteiro naquela época. E nós fomos passear em Foz do Iguaçu. E nesse passeio lá em Foz, eu vi uma máquina muito boa. Meu tio entendia bastante, gostava. Me estimulou a comprar essa máquina. E eu comprei e fui tentando decifrar essa máquina, os recursos dela. E assim tudo começou. Você começou já fotografando a maior catarata do mundo. E será que de repente foi isso que você foi em busca de tantas fotos pelo mundo? Bem, na verdade também, eu comecei fotografando uma das maiores belezas do mundo. Mas a minha qualidade naquela época não era boa. Então eu fui fotografando, corrigindo, fotografando, corrigindo. E, bem da verdade também, eu nunca fiz nenhum curso de fotografia. Não tenho músico prático, músico que toca de ouvidos. Também sou o fotógrafo que aprendeu no dia a dia, naturalmente trocando experiências com outros profissionais. Com profissionais. Tipo o... O Neu Serqueira, o Dio Mércio, né? Então todos... O Vanderlei, então todas as pessoas, somadas a outras, que sempre nos orientaram e nos deixaram mais à vontade com a máquina. À disposição. Você se considera uma pessoa muito exigente com as suas fotografias e com os seus ângulos? Eu sou meio muito chato com a fotografia. Tanto que quando eu viajo, vou ser testemunha disso. Eu não gosto muito de tirar fotografia minha, não. Porque me incomoda se esse enquadramento não sai bom, se... Qualquer problema na fotografia. Eu prefiro fotografar do que ser fotografado. Marcos, você já viajou por vários lugares do mundo fotografando, mas em uma viagem pelo Canadá e Estados Unidos, onde você chegou ao Alasca, como foi fotografar as geleiras? Realmente, viajar pelo oeste do Canadá, ainda não é uma época que ainda havia muito gelo. E também pelo Alasca. É muito interessante, é muito bonito. Todo lugar tem sua beleza peculiar. E foi muito interessante lá no Canadá fotografar o urso, o urso caminhando livre, próximo da gente. Fotografar as baleias. Enfim, é muito interessante. É uma região que você não sabe como é, tudo de curiosidade, mas foi muito gratificante fazer esse passeio. Você planeja fazer as suas viagens para fotografar ou quando você chega lá, você encontra os melhores ângulos e as melhores paisagens? Hoje em dia, quando você viaja para qualquer lugar, você já tem uma noção boa do que você vai encontrar. Então, você já vai com o espírito preparado para aquele tipo de ambiente, para aquele tipo de paisagem que você oferece. Então, realmente, antes de viajar, independente de qualquer coisa, a gente tem que rever os equipamentos, rever o nosso material todo, para que não tenha surpresas desagradáveis, de repente, por qualquer motivo, não perder alguma cena. E a gente tem que ir sempre muito antenado. Fotografia é um momento, fotografia é só aquele instante. Você perdeu aquele instante, perdeu a fotografia. Outro não vai existir. Então, você vai com um bom equipamento e bem preparado, inclusive emocionalmente. Como que foi fotografar o sol da meia-noite? O sol da meia-noite é muito interessante. Eu gosto de mostrar a fotografia, pergunto ao pessoal que foto do que é isso aqui. Aí eles vão dizer se é o sol se pondo, o sol nascendo, qualquer coisa. Na verdade, o sol da meia-noite é uma fotografia que a gente obteve com um grupo muito bom do que a você fazia parte. E foi muito emocionante e é muito gratificante ter essa fotografia na minha coleção. Conversar com o Marcos e saber sobre todas essas riquezas e detalhes das suas viagens é muito interessante. E por isso, nós vamos continuar essa entrevista na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.